Ei, precisamos conversar. Dessas escadas. Dessas escadas! O que poderia ser? Eu sei tanto quanto você, Mona. Ei, isso é pronto. Nós iremos sair pra almoçar. Apenas nós três. Ah, que? Espera. Ahm... Se for por sua conta, eu não ligo. Mas é claro que é. Não apenas a futaba pode sair agora, mas suas férias de verão estão quase acabando. Precisamos fazer alguma coisa. Ah, o sujeiro é legal, cara. Eu pedi especialmente pro sushi. É melhor você ficar grato. Esse lugar só pode ser super delicioso também. Sushi? Me leve com vocês. Eu não conseguia comer sushi da última vez, lembra? É, eu me lembro bem disso, Mona. Essa coisa... Não para de miar, não é mesmo? Ahm... Droga, eu vou perguntar só por esse carro de consciência. Ele pode ir com a gente. No restaurante. Mas eu fico mal por ele. Bem, eu acho que não há problema. Me trazendo um pouco de sushi para casa. Ele me conhece tão bem. Deixa eu ver. Eu quero uma fati tuna média, uma fati tuna, uma salmon roe, um anago e... e... Ah! Você vai conseguir se lembrar de tudo isso. Talvez você queira fazer algumas anotações. Ah, pobre Mona. No final das contas, a gente nunca vai acabar trazendo comida pra ele, não é? Então? Como é? Bom? Hum, não nos deixe! Não se afirma assim, não se afirma assim. Ninguém vai tomar a sua comida. O que eu te disse? Mim, um pouco de tia. Restruo! Ah, oh, restruo! Eles são assim. o que uma chica ocupada na época, ela, a mãe e eu costumava comer muito isso traz memórias eu também tinha esquecido sobre isso também. Come right up! Eu quero descobrir o que aconteceu com a mãe. Eu não vou me desculpar o cara que causou o seu descanso mental. Então, você melhor me ajudar. 120,000 yen? Você está brincando, certo? Parece que não estaríamos conseguindo sushi para ir. Bem-vindo ao lar. Eu estava esperando por você. Hã? Espera. Cadê meu sushi? Onde está minha fatiduna? Cadê meu ônago? Mouna. Eu sinto muito. O sushi estava delicioso. Nós até comemos a pasta do gato. Ele está lendo. Se apenas o sujeiro tivesse mais dinheiro. Até foi isso. Tem, na verdade, um lugar que eu quero ir mais do que comer sushi. Faz ideia de onde? Meu Deus do céu. É onde eu penso que é. Não, eu não faço ideia. E não está surpresa. É o que as pessoas chamam de fora do comum. Meu Deus do céu. Será que ela... Eu quero ir para aqui rabar. Yes! Nós vamos finalmente para aqui rabaram. Eu quero comprar no jogo. Mas eu estou assustada. Eu estou com medo de ir sozinha. Você pode me ajudar? É claro que eu posso futar. Mas depois que você acabou de falar. Você é um cara legal. Ok, está tarde. Então vamos nos encontrar logo lá. Eu sei como pegar o trem até lá. Por causa da viagem que fechamos a praia. Então posso ir para lá tranquilamente. Bem, estarei esperando. Espera. Nós vamos nos encontrar em Akihabara. A futaba... Vai mesmo ficar bem. É melhor nós iremos logo. Sim, morna. É melhor nós iremos logo. Porque eu não aguento mais esperar. Eu só jogo esse jogo para poder visitar Akihabara. Aí está ela tão linda. É bom, eu tive que cortar logo no clima desse jogo. Mas bom, vamos finalmente. Akihabara! É isso que nós deveríamos estar conversando? Ela não está aqui? Tente ver se o que está acontecendo. Você está todos por si mesmo? Onde você veio? de onde você veio? Eu... Eu... Ei, por lá! Você fugiu de casa? O que está acontecendo, pequena? Isso parece ruim. O que você vai fazer? Sim, rápido! Certo! Bem, pode você vir para a estação comigo agora? Huh? Quem é você? Ei! Você conhece essa garota? Você não está mentindo, não é? Muito bem. Utaba? Você está bem? Desculpa! Eu pensava que eu conquistava meus fios em volta na praia. O que aconteceu? O que aconteceu? Não havia alguém que eu conheci comigo, então eu paniquei. Falei que meu coração ia apontar. Falei que meu coração ia apontar. Falei tão assustado por mim. Aí eu só me curtei em uma bola. Aí todas essas pessoas começaram a olhar para mim. E a polícia veio. E aí foi tudo. E aí foi tudo. Falei que você está em problemas. Se você estiver em problemas, apenas me chamar esse cara. Ok. Eu me sinto meio calma quando estamos tão perto. Você está bem sendo assim, certo? Eu não posso até sair por um jogo por mim. Eu sou uma falha. Futaba. Mas eu estou bem fora, enquanto ele está com ele. Ele é algum tipo de item de chave? Por favor, seja meu item de chave. Eu vou tentar melhorar a navegação, se você quiser. For reals? Então é um negócio. Eu vou tentar melhorar a navegação, se você quiser. Eu sou você. Você é eu. Você criou uma nova vó. Serão as mãos da rebelião, que romperão suas caixas de caixão. Com a birth da Hermit, eu tenho obtido as mãos de glória, que levarão a liberdade e no poder. Com a birth da Hermit, eu tenho obtido as mãos de glória, que levarão a liberdade e no poder. Você não estava meia de glória, apenas um segundo atrás? Sim, mas eu tenho o meu item de chave agora. Hehe, condições de vitória? Neto. Vamos, vamos rodar! Ah, você está de volta. Espero que você possa manter esse ritmo. Talvez você possa até ir para o ensino médio algum dia. É... Bem, já chego por hoje. Eu aposto que está exausta depois de lidar com todas aquelas pessoas. Vou te levar para a cama. Ei, estamos indo para casa. Tudo bem, Sakura. Cara, eu me sinto Chaves, enquanto o seu Jorosu Madruga e a Futaba Chiquinha... Está tudo conectado. Esse nível de aprovação é incrível. Está mais de 60% agora. Ah, você está me deixando vermelha. Eu não estou falando de você. Não, isso é definitivamente graças a Futaba ter silenciado o médio. Está vendo? E quanto a isso? É um pouco assustador. O quão forte isso tem se expandido. Na verdade, não. É encorajador. Ahn... Não é? Essa parada é a motivação perfeita. Todo mundo tem auto-espeitagem dos Fetal Chiefs. Vamos nos certificar de alcançá-las. Além de tudo isso, esse caso está iluminando algo muito mais importante. Você está se referindo ao criminoso? Bem, eu suponho que a esse ponto podemos nos referir a ele como o cara responsável pelas paradas mentais. E foi ele que matou a minha mãe. Não podemos deixar ele livre. Vamos conversar com isso em detalhes amanhã depois da escola. Espera. Como assim? A escola começa amanhã. Você só pode estar zoando. Por que ela zoaria sobre algo desse tipo? Eu achei que a gente tinha outra semana. Eu não fiz nenhum dos meus deveres de casa. É. Acho que está tudo bem. Não é como se fosse morrer ou com outro tipo. Eu espero que você entenda o que vai acontecer com você se você não fizer. Então você quer que eu vire longe para estudar? Não dá um tempo. Parece que o Ryuji vai de fato ser punido. Sem sushi. E ainda fomos arrastados pela Futabo. Que dia horrível. Como assim? A gente foi para... Que rapaz! Os Fatos Chips ficaram incrivelmente populares. Várias pessoas têm entrado no fórum também. Ah. Que legal, Mishima. Enfim. Eu estava pensando em como poderia fazer uso dessa popularidade. E eu decidi adicionar uma nova função ao website. Ah. Uma nova função. Você está curioso. Não, não. Não precisa me falar. Eu irei enviar o desejo das pessoas para vocês. O que é? Você que tem que administrar o desejo das pessoas. Bem. Eu espero que esteja animado. Eu estarei botando esse para funcionar amanhã. Como assim? Ah. Não acredito que eu vou estar saindo do Japão logo agora. Ah. Ah? Como assim? Saindo do Japão? Não. Você não sabia. Está quase na hora da viagem escolar. De qualquer forma. Estou delicioso para a nova função. Eu tenho certeza que será incrível. Ah. Mas como assim? Viagem escolar? Eu não sabia disso. Mishima. Ah. Tá legal. Bom. Eu sinto muito, pessoal. Eu vou ter que terminar esse episódio por aqui. Eu sei. Ele foi muito curto. Mas. Eu estou com um tempo mais curto ainda. Eu não sei. Nem como que eu estou respirando ainda sem aparelhos. Mas enfim. Eu sinto muito por isso. Eu não vou nem pedir like. Eu sei que eu não mereço desse episódio curto. Eu estou me matando para poder postar a tempo. Assistir. Eu sinto como se fosse sonhar com isso essa noite. É. Eu também, Mona. Pode postar. Passa. Mais uma fácil. Porque na minha vida é muito mais curto. Estava sofrinfectando. Até mais. Pode que, accepta, Carl. Sim, Lving. Alors tira como umaina com você. Tinha conta de 2009 dos inimigos. Não se preocupe, você está chegando rapidamente para a realização do seu objetivo. Isso não é necessariamente para provar isso, mas eu vou aumentar o número de personagens que você pode manter em vez em vez. De aqui, sua história fará grande progressão. Apenas os seus poderes ainda mais, e prepara para o tempo que logo vai chegar. Eu espero grandes coisas de você. Tudo bem. Até que nos encontremos novamente. É hora, inimigo. Volte ao seu mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.